Superar desafios faz parte da trajetória de sucesso de grandes empresas e organizações? Encontrar e gerenciar as soluções para esses desafios é a missão da FGV Projetos, a unidade de consultoria da Fundação Getúlio Vargas. Unindo experiência, tecnologia, credibilidade e confiabilidade, a FGV Projetos é parceira de empresas públicas e privadas na busca pela excelência dos seus processos de gestão e tecnologia. A consultoria produz conhecimento aplicado às necessidades de cada cliente e tem como missão contribuir para o crescimento do país. A Fundação Getúlio Vargas é uma instituição voltada para o desenvolvimento do pensamento brasileiro. Para isso, ela conta com um conjunto de profissionais altamente qualificados, tornando-a apta a desenvolver projetos de consultoria, seja para o setor público, seja para o setor privado. A FGV Projetos está presente em São Paulo, contribuindo com as organizações privadas e públicas. Nosso papel consiste em transformar o conhecimento produzido em nossas escolas para atender às necessidades específicas de nossos clientes. O trabalho é feito de maneira específica e com equipes interativas. Consultores altamente especializados aliam a experiência prática ao conhecimento teórico, com um alto nível de capacidade técnica e larga experiência nas mais diversas áreas do conhecimento e de mercado. A FGV Projetos alia a excelência em consultoria ao know-how das escolas e institutos da Fundação Getúlio Vargas. A FGV Projetos conta com conhecimento e experiência dos profissionais das escolas e dos institutos da Fundação Getúlio Vargas. Nossos consultores são especialistas nos diversos ramos do conhecimento de administração, economia e finanças. Dessa forma, podemos selecionar e alocar as melhores equipes em cada projeto. Através de técnicas avançadas de administração, economia e finanças, a FGV Projetos reúne o que há de mais importante para seus clientes. Inovação, qualidade, compromisso e isenção. A nossa experiência em grandes projetos com aplicação de metodologias inovadoras tem trazido benefícios concretos aos nossos clientes. A FGV Projetos trabalha com qualidade e confiabilidade na construção de parcerias com seus clientes que recebem não apenas a solução para seus desafios, mas também o conhecimento e as ferramentas essenciais para o sucesso permanente de suas organizações. A FGV Projetos A FGV Projetos A FGV Projetos A FGV Projetos